Bebidas energéticas podem ser ótimas aliadas naquele dia em que você tem milhares de coisas para fazer, mas está faltando um certo gás. Então é preciso cuidado, como tudo na vida, se a bebida for ingerida em excesso, pode trazer problemas sérios de saúde. Nós convidamos a nutricionista Tereza Sibela. Boa tarde, Tereza. Tudo bem? Obrigada pela sua presença. Boa tarde, obrigada. Bom, eu já quero saber, Tereza, o energético realmente dá essa energia a mais que todo mundo fala? Dá. O energético, a maioria dele é de cafeína, que é um estimulante natural. Então o energético dá um estímulo maior para quando você está com aquele cansaço, aquela indisposição no dia a dia. Mas esse tipo de produto traz algum benefício nutricional e traz também malefícios? Ele não tem benefícios nutricionais, o que ele tem realmente é essa cafeína, a taurina, que são os estimulantes para quando você precisa. A questão de malefício é quando você tem um consumo excessivo. Então qualquer coisa que você consome em excesso, ele vai te trazer um prejuízo. Os energéticos, eles têm açúcar na composição. Então, por exemplo, pessoas que são diabéticas ou pessoas que estão procurando reduzir o peso, ele não é uma boa opção. E nem se você consumir ele em uma quantidade muito grande, durante um longo prazo, você pode vir a trazer um malefício, mas não que isso seja um fato. Quando que o energético pode realmente causar um grande mal? Quando você consome ele associado, por exemplo, a medicamentos, que isso pode ter uma interferência, quando você tem algum problema de saúde, quando você vai consumir energético em uma quantidade excessiva, vai fazer uma atividade física muito intensa, isso pode trazer palpitação, taquicardia, isso pode acontecer. E se você não tiver um consumo de água durante o seu dia, certo? Porque o energético, ele é um diurético. Então você vai ter uma eliminação, uma desidratação e você não está repondo essa água, esses eletrólitos que você precisa. Deixa eu te perguntar, eu acho que algumas pessoas confundem. Energético é uma coisa, isotônico é outra, né? Isso, completamente diferente. O energético, ele é a função de energia e o isotônico, ele vai dar a função de reposição de eletrólitos. Certo. Então, na verdade, é como se fosse uma coisa oposta, né? Porque o energético, ele vai, essa é a parte diurética, então ele vai tirar esse eletrólito e vai dar a parte de redução desse eletrólito e o isotônico, ele vai aumentar essa reposição. E o isotônico também só deve ser tomado se você realmente tem exercício a mais. Se você precisar. Isso, o exercício exaustivo, o exercício de alta intensidade, aí deve ser consumido não com uma água, né? Que a gente vê por aí o pessoal consumindo. Agora, Tereza, muitos jovens, para ter uma noite de balada animada, fazem uso do energético, outros também para trabalhar após uma noite intensa. Nesses casos, a pessoa pode fazer o uso do energético sem problema? Sem problema. É uma coisa esporádica que ela pode consumir. Por exemplo, teve um happy hour da empresa, fiquei até um pouco mais tarde, assim a gente tem que entrar cedo no trabalho. E agora, como é que eu vou ter um estímulo mais rápido? Ele pode ser utilizado nesse momento, sem problema nenhum. Aí toma energético e toma também bastante água. Isso, de preferência para você repor. Carnaval também. Carnaval, é bem utilizado. A gente vê bastante, né? À noite, o pessoal utilizando o energético. Agora, então, falando em carnaval, falando à noite, e pode ser utilizado com bebida alcoólica? Não, não pode. Na verdade, a bebida alcoólica e o energético, os dois são diuréticos. Repita, Tereza, por favor. Não pode consumir com bebida alcoólica, porque os dois são diuréticos. Então, eu estou intensificando essa diminuição de eletrótico pela minha urina. Então, eu vou estar consumindo, durante a noite inteira, bebida isotônica, desculpa, energética, mais bebida alcoólica e não vou estar repondo. Porém, ninguém vai beber água nesse horário, né? Mas nessas baladas que a garotada vai, eu não vou dizer, eu ia dizer que eu vou, mas eu já não vou. Mas, enfim, nessas baladas, normalmente não tem sempre um drink que é misturando energético com bebida alcoólica. Quando você toma, você falou bem, quando você toma um drink, um drink é diferente de você passar a noite inteira bebendo isso. Você toma um drink com ele, é uma coisa mais... Uma ratinha. É, é uma coisa um pouco mais, assim, pontual. Agora, se eu passar a minha noite inteira, essas baladas que você fica cinco horas na balada tomando energético com bebida alcoólica, vai, pode trazer um prejuízo mais pra frente, porque você está hidratando... Porque ninguém fica num drink só, né? Não, exatamente. Mas aí, se você tomar durante a noite inteira essa bebida alcoólica com energético, você vê que de manhã você está sentindo com a pele mais seca, está com muita sede, a boca está muito seca, porque você teve uma desidratação muito grande durante essa noite toda. O que que pode acontecer com a pessoa a curto prazo e a longo prazo? A curto prazo, ela sente esse sintoma, um pouco... Isso. É pele seca. Você tem... Pode vir a ter ataque cardíaco, palpitação, pode dar dor de cabeça, ele pode acontecer também. A longo prazo, a gente pode... O que acontece? É quando a pessoa consome essa bebida energética numa quantidade pequena, ela começa com uma latinha. E aí, esse efeito começa a diminuir. E aí, você consegue... Começa a consumir mais dosagem, mais dosagem, mais dosagem. Ele acaba tendo mais efeito no seu organismo. Então, você acaba consumindo a maior quantidade. Então, você tem uma quantidade grande de substâncias que você vai acabar acumulando no seu organismo e não vai estar eliminando. Então, ele pode dar prejuízo. Você falou da cafeína, que faz muito mal e tal, né? Se for usado em excesso e tal. Existe outro componente no energético que também faz mal? Ele tem a taurina, que é um aminoácido, né? Mas tudo isso a gente está dizendo em excesso, né? Não o energético se tomar uma forma certa. Não quer dizer que a taurina faça mal, né? Não, não. De forma alguma. Porque ela é um estimulante também, ela tem uma parte... Ela é um aminoácido. Então, tem a cafeína em maior quantidade, né? Cafeína, a taurina e o açúcar, que é o que deixa a bebida doce. Então, claro que em excesso vai fazer mal. Você falou que pode, a longo prazo, causar até um infarto na pessoa. Pode vir, depende da pessoa, se ela não tiver um problema cardíaco na família, um histórico cardíaco, isso pode vir a acontecer. Agora, você falou rapidinho aí, mas energético engorda. Engorda se você consumir nessa... Durante a noite aí, 10 latinhas de energético, isso com uma frequência pega jovens hoje em dia, todo fim de semana tem embalada, né? E vai consumindo e consumindo. Então, isso pode trazer, porque ele tem a caloria. O energético, ele é calórico. Então, você tem que estar dentro de uma alimentação saudável, você pode incluir ele. Você falou que é calórico, é muito calórico, né? É muito calórico. Ele é bem calórico. Agora, então, Tereza, é o seguinte, pra quem quer energia de forma saudável, então deve consumir o quê? Olha, a gente tem alimentos naturais que dão energia. Então, a gente tem a parte de carboidratos, que eles são a fonte principal de energia pro nosso organismo. Então, eu posso, de repente, tá, deu... Aquele dia, tô um pouco mais cansado hoje, eu posso consumir algum carboidrato. Então, ou um pão, ou, de repente, um cereal, ele vai ter um estímulo, né? Uma liberação de energia rápida. Porque o carboidrato é a coisa, é o alimento que tem mais energia pro nosso organismo. Então, por exemplo, se a pessoa acordou, tá cansada e tal, então é bom consumir pão? Toma um café da manhã reforçado. Toma um bom café da manhã, você vai ter um estímulo bem grande. Você falou da taurina, aí já tem gente ligando aí, perguntando, da onde vem a taurina? A taurina é o aminoácido. O aminoácido é uma parte da composição, que nem a gente tem na carne, a gente tem os aminoácidos. A taurina, ela vem de um aminoácido, então ele é o micronutriente. Perfeito. Agora, existe alguma coisa, assim, onde realmente o energético, ele é bacana, ele faz bem? Nessas energias rápidas que eu preciso, principalmente específicos. Então, depende de um exercício que eu preciso ter um estímulo um pouco mais rápido, pra aquele dia que eu tô muito cansada e só um cafezinho não vai me fazer efeito, eu posso estar consumindo ele, mas é nesses momentos pontuais. Mas, por exemplo, vou fazer um exame desses agora que tem os estudantes que fazem. Não é legal, né? Porque fica um pouco excitado demais, né? É. E de preferência não consumir ele muito à noite, né? Porque você tem um estímulo muito grande, então você fica elétrico durante muito tempo. Tá. Então, de preferência pros horários mais cedo, por exemplo, de manhã. Eu sei que meu dia hoje vai ser bem corrido, então eu não vou conseguir ter energia suficiente. Eu posso tomar não de manhã em jejum, tá? Depois de uma alimentação, eu tomo ele pra dar um pique um pouco maior. Não tem problema. O ideal seria você observar o teu corpo, né? Isso. Perceber quando é que ele tá meio debilitado, precisando dessa energia. Quando ele precisa e não... Às vezes a gente tá tomando sem saber se eu preciso mesmo. Às vezes virou um costume. É, virou um hábito, né? Um hábito todo mundo. Chegou na balada, tem que tomar energético. Tem que tomar energético. Ô, Tereza, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a vocês. A gente vai continuar a falar sobre energético no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo, mas já volta com o nosso Notícias de Mais, esperando a sua companhia. Até já. Já já você fica sabendo o que o energético pode fazer com o seu coração.